Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo assim, que eu acho que vai salvar todo mundo nesse carnaval. É super fácil de fazer e tipo, ano passado quase que eu abri uma barraquinha pra vender isso porque geral tava, tipo, comprando, tentando fazer. Eu decidi fazer um tutorial aqui pra vocês de como que faz uma saia de tule. Gente, é muito fácil, tipo, muito fácil mesmo. Se você é novo no canal, já se inscreve aí, deixa seu like. Depois comenta aqui embaixo, coloca sugestões de fantasias de carnaval que eu vou trazer muito conteúdo pra essa época agora. E bora começar. Vou mostrar aqui os itens que vocês vão precisar. E, gente, é muito fácil. Você vai precisar de tule. A gente comprou 15 metros de tule, talvez não use tudo. O elástico, que é praticamente a base da saia. E uma tesoura. Simplesmente, tipo, isso. Apenas. Primeiro você tem que pegar o tule. Provavelmente ele venha todo enrolado desse jeito. Aí a gente vai abrir. Pra ficar um pouco mais fácil de fazer, abre e corta um pedaço. Vamos fazendo por parte, porque é muito tecido. Agora a gente vai cortar aqui pra separar, pra ficar mais fácil. Mas isso é conforme vocês forem fazendo. Tipo, não é necessário. É só pra ficar mais fácil pra mostrar aqui pra vocês. O tecido, o tule, ele já veio dobrado. Então, ó. Aqui a gente abriu aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tem um bem fininho. Não dá pra ver. Mas aqui, ó. Tem um. E aí dobrou. Certo? A primeira dobra. E agora a gente vai fazer mais uma. E ele ficou aqui assim em quatro camadinhas, ó. Dobrado duas vezes. Agora a gente vai cortar. Vai fazer as tiras. A gente vai fazer os cortes mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Dez, quinze centímetros. Pra poder ficar bem preenchida a saia. E aí E aí E aí E aí E aí Vai juntando várias tirinhas dessas aqui, ó. Bem grossa pra poder ficar preenchida a saia, tá? A gente pegou uma almofada e vai passar o elástico nela pra fazer como base, um molde aqui. Que não dá pra fazer no corpo, né? É muito mais fácil fazer na almofada. A gente vai abrir agora as tirinhas, pega uma, ó, como ela foi dobrada em duas vezes, ela tá bem comprida. Cadê a ponta aqui? E com a almofada e o molde, a gente vai passar ela aqui e já vai formar a saia, é super básico. Minha mãe vai fazer aqui que é mais fácil pra mostrar pra vocês. Ó, a gente abriu a faixinha, agora vamos dobrar ela certinha, bem no meio. E colocar ela aqui no elástico, que é basicamente isso a saia. Vai passar ela por baixo do elástico. Abre. E passa o resto do tule dentro. A saia é simplesmente isso, gente. Vai dando a volta no elástico inteiro fazendo só isso. E aí O trabalho é bonito. E aí O trabalho é bonito. E aí E aí E aí A saia é simplesmente isso. Você vai passando o tule, dando aquela voltinha e depois vai preenchendo a volta toda do elástico assim. Agora a gente vai cortar o resto do tule e vai terminar de fazer a saia. Olha só, ela está praticamente pronta. Agora a gente vai amarrar no meu copo para ver o tamanho certinho e já dar um nozinho e cortar o resto de elástico que sobrar. E é isso, gente. Gente, é assim que ficou a saia de tule. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like que é muito importante para mim. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Me sigam lá no Instagram que vai ter muito conteúdo de carnaval esse ano. Tipo, demais. Vai ter vídeo, vai ter foto, stories. E, gente, até a próxima. Um beijo. Tchau!